A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, eu vi cá. Eu vi na Bermuda, foi 11 anos, está bem? Conheço lá, mas a gente já foi imigrante. Exatamente. Beijinhos para as minhas amigas. São todos imigrantes aqui. A minha amiga se for a semana passada, estive aqui com ela uma vez. Pronto, e é vida. A vida continua. Beijinhos para todos e um bom dia para o senhor. Está bem? Bem. Vai me dar um abraço? A minha mãe, a minha irmã, a minha sobrinha, os primos em Montreal, os primos na América e os primos em Toronto. Beijinhos. Muito obrigado por fazer o meu programa. Bom dia. Muito bom o trabalho, se tu faz. Obrigado, obrigado. É, campeão, bom dia. É, campeão. Está bom ou está bom? É para o homem de antes. Estás bom. Fez-te uma brincadeira essa semana no... Feliz de Salsã. Oh, está ruim comigo. Se dá uma garrafa de pacote, se taca logo. Dê-me uma garrafa de pacote, depois vá para a faculdade. Pai, vejo que não se trabalha. Bom dia. Bom dia. A senhora é da equipe. Só me garrafa. Eu sou o senhor de Ribeira Grande. Então a senhora diz-me que você me havia a feira aqui. Olha, para lhe dizer a verdade, é a primeira vez que eu venho aqui à feira. O meu pai é que vinha aqui todas as semanas, mas eu nunca vim esta vez e disse a ver ver aquilo que é. E então diz-me que teve uns dias no Canadá. Eu fui passar o Natal com a minha família. Tenho lá uma tia, minha tia Viriata. E tenho o marido e os filhos. Tenho a minha irmã mais velha, que é Sanzinha. E tenho o meu filho também a viver lá. Portanto, fui passar o Natal com eles. No Canadá, lhe disse? Na América. Na América. No Canadá. Tenho a minha irmã Carmélia. Ah, tem a minha irmã também. Está tudo dito, senhor. Está tudo dito, senhor. Um abraço e um beijo para todos. Ok. Muito obrigado. Muito obrigada. Não, já está tudo dito. É só coisas boas. Manda beijos para estar lá. Isto é muito, sim, senhor. Muito obrigada, senhor Travasse. A ideia já está próxima. Tchau, tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E a tal, então? E a mim que tavam uns diazinhos aí na... Ah, mas estive na... Fui fazer uma visita à minha filha, à minha família. Estive lá três semanas na altura do Natal, para São Jardão. Cheguei uma semana, gostei imenso de estar lá. Uma boa terra. Mas foi de sítio que tê, pô? Estive horrível. Ah, não. Mas também já tinha saído antes aqui da nossa terra, não é verdade? Que o solo que está aí, não é que me está lá. A gente pensa que está... Que cá fora está bom, mas está muito frio. Mas é, estava com os sítios da feira, não é? Estava com os sítios da feira e da nossa terra e da nossa família de cá. Ah, mas a feira sempre passa um bocadinho boa aqui. Ah, pá, passa-se um bocadinho. Vê-se alguns amigos, que agora às festas a gente sabe como é. Não há festas agora, não é? Eu sou com o proverão. E, simplesmente, vamos ver alguns amigos, algumas pessoas conhecidas, vem também lá da América e do Canadá. Eu gostei, gostei imenso, gostei imenso. Já estava com os sítios de bom dia aqui à feira. Agora, se o Fá mandou um abraço... É, pá, vem mandar um abraço para a minha família, tudo a que está lá com os sítios de bom dia, para a minha família, para os meus... Simplesmente para a minha filha, para os meus netos, com sítios de bom dia, não é? Dá sempre sítios de bom dia, dá sítios de bom dia. É verdade. Eu venho normalmente à feira com esta senhora, com a Conceição, sim. E o que é que achas aqui dos meus produtos bons? Muito bons, muito bons. É muito diferente do supermercado. Pois, pois. Então, a senhora está um sotaque de... Eu não sou de cá, sim, já cá estou há 30 e quase 5 anos. Exato, continente, não é? Sim, sou de... Sou alentejana. Ah, alentejana. Sim. Alentejana são parecidos com o Sereão. É, 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 é. E dizem que há muitos alentejanos que vieram para cá, é verdade. Então a senhora quer mandar um abraço para a Graça? Eu quero mandar um abraço para a Graça. Tenho testudados dela, todos os a dia a ver. Espero que este ano ela venha cá visitar-nos. Um beijo muito grande para ela. A senhora quer mandar um abraço para a Graça? Não, eu lá só o conheço. Eu só o conheço, essa amiga que já há muitos anos não a vejo. Já acabou? Está bem, senhor. Obrigada. Está bem, senhor. E a senhora? Bom dia, senhor António. Está tudo bem? Estão-nos cá na feira, não é? É verdade, graças a Deus, com este dia maravilhoso que Deus nos deu. É isso mesmo. Sim, senhor. O que é que me traz hoje? O que é que me traz hoje? Portanto, vir cá dar uma gratificação aqui ao senhor Antón Trabaços, do trabalho que nos fez maravilhoso das festas do Espírito Santo. Aquilo é uma recordação que me indica para toda a vida e depois, como eu já lhe disse o outro dia, recordar é viver. É verdade. E fico muito grata pelo seu trabalho. Eu venho hoje, então, com o meu marido, que eu também quero... O senhor é a continuar com as coisas que são bons. E se... Pronto, essas coisas são os que nunca mais esquecem, né? E pronto. E até para os imigrantes, pessoas que nunca vão cá. Pronto, é bom para eu te ver isso lá fora, estão vendo o que nunca virem. Pronto. É isso. Quando apareceu-se a vítima das pessoas que disse o que... Não, é isso. É muito bom. Não, é muito bom. É muito bom. E o senhor é a continuar sempre... Para ter saído sempre para continuar com as suas coisas, que isso é muito bom. E por alguém seguir esse trabalho também, que é muito bom. Alguém familiar, alguma pessoa amiga. E para o One League. E eu sei lá que a gente chegar assim daqui a quatro meses, que é porque estão tão livres. A galera da gravação lá. Se você for saído, vamos estar lá. Com o Espírito Santo. E é isso. Aquilo é uma festa... Aquilo é uma festa que a gente gosta de fazer. E é bom que apareça gente para... Parinho de Mãe, pronto. Caparão, sim. Que são bem-vindos. Toda a gente de Caparão. A vida bem-vindos. E cabe tudo a gente. Se é festas, dá para tudo a gente. A do Espírito Santo é festa da partilha. Eu gosto muito de fazer isso. Porque isso é... Pronto. Isso é... E eles estão bem a fazer isso. Porque isso... Não sei se vai fazer mais algum ontem. Porque também já tenho... Eu já tenho... Já tenho... Fico a dizer então. E eu gosto de fazer essas festas. E... E... É isso. Da minha parte, muito obrigada. Também, Sr. António. E se houver vindo isso aí, como já o disse, vai passar lá... Sim, Sr. Daqui a quatro meses a gente tem... TG... Ah, bom sinal. Ah, mas a gente está se bem ainda. Antes disso. Acho que sim. Acho que sim. Ok, Sr. António. Tudo bom. Até João. Bom dia também. Porque o homem tinha tudo a BFI. 100%. E... Ah, o que é isso? Presta a passar para o homem. É. Se foi... Estrônio... Eu vi dois estrônios. Uma... Uma está... Uma. Uma só... E aí, você vai te fazer de outra. É isso aí. Não sei se. E quem me lembra? Tenho lá meus filhos. Minhas filhas. Tenho lá meus irmãs. Minha mãe. Minha mãe... Tá aí tua dia de vãos. Ela vive. Láu? No Canadá não... No Trunque. Tá claro. Minhas nades, a tudo, na guastuda, a tudo. O que tem que estar? Primes, irmãos, tudo, todo o que está. E até cá porque eu estou em casa da família da minha mulher. Eu adoro muito, eu estou me adoro muito a gente. E aqui em casa? Aqui em casa. Eu gosto muito de estar sentado. Você quer que você tenha passado? Eu gosto muito de estar sentado. E durante o tempo. Só que eu não posso. Rápido, agora eu não posso. É isso aí, eu gosto de estar sentado, porque eu não posso trabalhar. E depois eu vou fazer o mesmo tempo. Quando eu estou novos, eu vou fazer o mesmo tempo. O que eu gosto? Doan ser campeão. Não sou que está, não. A gente está a buscar sentado que é a qualidade. É isso. Ok, meu amigo. Já mandei um abraço de dados para todos. Deve para o meu irmão, que está em Montreal. O meu irmão Fernanda, que está em Marquinhos. Deve para o meu irmão. Desdá. Tenho meus irmãos entruntos. Os todos. E visitas para a minha mãe. Já está. Estamos a trabalhar para o Dandão. Eita, a minha mãe. Sim. Como a maneira é que tome? É assim. Visitas para todos. Muito obrigado, senhor. Obrigado, sim. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Isso foi, contamos com a participação da comunidade, a verdade é essa, que é um projeto gradual. No início, a comunidade envolveu-se para testar, para já, para dar receitas gastronómicas. Não é aquilo que se fazia na maia, aquilo que é genuíno da freguesia e da zona envolvente. Para, depois desse processo de envolvimento da comunidade estar feito, avançarmos então para um mercado, no sentido de começarmos a vender os produtos e também de contratar pessoas em situação de desemprego. Muito obrigado a sempre por fazer o trabalho. Obrigado, sempre um gosto. Vai movimentar muita gente com esse trabalho. Acreditamos que sim, não é? Esse é o objetivo, é sempre o crescimento, a área social, o desenvolvimento territorial. E a senhora tem alguma coisa para dizer? Sim, a senhora é que fez as queijadas. Sim, sim, é eu que inovei, assim, as receitas, tive que trabalhar nelas até fazer o produto final. Foi a nossa primeira colaboradora. Sim. Sim, nós contámos sempre com a Escola de Formação Turística e Hoteleira, a dona Suzete foi a nossa primeira colaboradora que ajudou aqui a aprimorar os produtos para chegarmos também aqui à parte final, à receita final. E hoje decidiram ver, por exemplo, a gente está a fazer o produto aqui. Exatamente, assisti, sim. Esperamos que gostem e toda a gente é bem-vinda. Claro que sim, tenha bastante sucesso. Obrigado. Obrigada, obrigada. Obrigado. Obrigado. Estamos a desenvolvermos várias queijadas. E isto é possível que o porto forte, queijo abençoado, queijo alto e fibra, queijo de palma, de boba, então vamos ajudar aqui a conversar e não vamos mudar. Mas só para eu não vou comer bem. Quero experimentar de pimenta? Não há, não há. Olha uma invenção. Olha que é bom e adum. O creme de maná. Mas já está a queijal da... Chimei sem dizer que não é louco, moço. Se eu sou da dor ou se tu tá. Se eu sou da dor. É também que é doce pra cá. Toma que as uma queijal. Cazanha. 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 Cazanha do mel. É a seguinte, pimenta? Mel? Mel. Iva e mel. Que são essas? Muito boas. Abóbora. Bom dia a todos Minhas amigas Minhas prêmicas Está tudo bem A gente estamos bem Então com o solinho A gente está muito consolando aqui A gente tem um inverno muito ruim Com muita chuva Muito bem Está junto Está junto em dia E está muito bonito Ninguém diz que é inverno Mas é assim Está um lindo dia Está um lindo dia Mas não está surto a frente Não está surto a frente E o senhor já mandou um abraço Para o costume E agora um abraço Para as minhas amigas As minhas prêmicas Para toda a gente que nos vem E que o senhor nos dê Uma paz Que a gente sova a guerra E na semente A semente de muito reverente Pronto Beijões E até à próxima Se vocês quiserem Ok? Bye Bye A CIDADE NO BRASIL 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 OK sr'. para a minha mulher, para os meus filhos e para a minha sogra e especialmente para os tios meios que é o Ernesto Correia Rodilho Correia e para os meus primos todos muito açoito para aí todos Mas tu estás em Canadá? Sim, em Canadá, sim senhor em Trouto em Trouto Já estás lá? Lá para 37 a 1 E cá, para a França e cá? Fazendo o Nordeste Sim senhor Para a mãe é, Benoel Para a mãe é E cá me dou a relação também para os meus amigos Trabalho Começar por todos Eu vou começar por Norberto Ventura Norberto Mendeves Humberto Arruda Denis Stavros Girberto Ler E Andrône da Silva Para eles todos, um grande abraço para eles todos para lá Com muito a saúde Está chegando lá ou vai ficar aqui mais um instante? Vem ficar aqui mais um instante Vem vindo para o meu É E é isto Está feito Ok, bem Muito obrigado E se sempre queira vir mandar um abraço para eles Está por aqui Sim senhor Um abraço para todos Com muita saúde Para todos Para aqueles que eu já disse Para a minha mulher Para os meus filhos Estão me fazendo farda cá Mas é vida essa Isto é tudo Obrigado 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 Estás chegando aos últimos dias Não é verdade? Falta mais uma semana e está Mais um passeiozinho na feira E quando é para a semana estás aqui? Ainda venho cá para a semana Ah, está bom Vão fazer uma visita a outras crianças Vais fazer uma visita aí para ter pessoas de lá? Ah, mando visitas para todos Para a família Os meus pequenos O Braden e a Veronica A minha mulher A Michelle Tamar E faz um pedido Que então pais e irmãs aqui Que venham a lhes ver Por causa da vida curta E é uma das razões que eu tenho aqui Por causa da minha vida Nunca se esqueça dos pais e das mãos É uma coisa muito importante Quem puder vir Enquanto eles estiverem com vida É bom Mas eles quando morrer Fica tudo para trás Família primeiro Ou depois É isso Agora vai tomar um mexer De americanos para aí Para o jogo de domingo É, para o Copelance, não é? Quem quiser vai Eu compro de Copelance Às 10 horas da manhã O domingo Para o jogo lá Quem quiser e vê Os americanos Contram os de cá, não é? É E o Trasquina está lá Ah, com certeza Para filmar É isso Visitas para todos Para os meus amigos de lá Para os de cá Para a família E poupar alguns inimigos Estão lá Obrigado Bom dia Bom dia Bom dia Vocês vivem no Canadá? Sim Há muitos anos Quarenta e tal Cinquenta para mim Quarenta e três para mim Ah, a senhora que chamaram por lá E então Tão visita cá Estamos cá por 10 meses e meio Já estão na reforma Já estão na reforma Mas ainda trabalham Quando é preciso? Qual é a sua francia? A Rios Travessa dos Milagres Travessa dos Milagres Com família na subida Com família na subida Com família na subida Com família na subida Olha a rua dos Afonso Eu sou da Travessa dos Milagres Mas temos uma casa na Travessa dos Milagres Ah, tem uma casa cá, né? Estou aqui já Vamos passar os diazinhos aqui Vamos passar aqui uns dias Com um lindo dia de sol Parece-se um sol Amigo de meu irmão que está no Canadá também Amigo do José E então, pronto O senhor quer mandar uma saudade Com certeza pode usar que a deixem lá fora, né? Olha, chegamos bem Estamos bem Chegamos há duas semanas quase Quase sábado, 15 dias E estamos a gostar Dias às vezes com a chuvinha Mas muitos dias Dias às vezes Da busso que está aqui Este está bom Este está um lindo dia Um lindo dia Isto é uma maravilha Visitas lá para todos para o Canadá Para os amigos, para a família E a gente cá está a espera dos romers Que a gente vai fazer a nossa remaria Através deste ano O romers do Canadá Venham todos 26 de fevereiro Que a gente sai aqui na primeira semana Começa a 26 E volta e regressa em 5 de março E a consciência de estar lá para filmar? É bom que esteja Que é bom Para mandar lá Suas mensagens na televisão Para as pessoas verem E se te vales também vir cá Que é muito bom vir à nossa terra É verdade A gente aqui A gente aqui leva muito pouco de dinheiro Não precisa trazer muito dinheiro Que a gente Desculpe um bocadinho caras aqui Mas pronto Não está Não Não Está Tem muito barato Está ali Não custou muito dinheiro Não Ok Bom dia Sim Muito obrigado Estamos aqui na companhia da Sra. Valentina E do Sr. José da Costa E a gente queria que eles estivessem aqui Mas eles não querem Que era para os seus Primeiro-punhal dos anos Mas eles não quiseram vir Estou aqui atrás Ok Muito obrigado Por seu trabalho Passa sempre Obrigado Bom dia Bom dia Até a Sra. Acostou-me a ver o meu canal É Então, eu vivo na América Não, eu vivo na América Na América Já não é o sítio Agora eu estou em Fall River Mas tive muito tempo O maior tempo foi no Bedford Já lá fiz lá Há 55 E se você se tocar Qual é a sua freguesia cá? Estou da ajuda da Bretanha Estou a ver por cá fazer Mas precisou de ser aniversário? Não, colheu desta vez Já está cá pelo meu aniversário Mas não Eu vim cá com o irmão meu E estou cá Daqui a uma semana Dei-me embora Mas Estive aqui já em setembro Venho cá de vez em quando Gosto de vir cá Tem casa cá já? Não tem casa cá Estamos em casa de família Mas é na Bretanha Uma irmã minha Eu não Temos em casa ainda Que cresci Ainda está lá na região da Bretanha A senhora agora vai mandar um abraço É um abraço A minha família toda Os meus filhos Os netos E as minhas irmãs E as minhas irmãs Helena e Maria O meu irmão Manuel e a família O Arturo e a família A todos os meus irmãos Tenho um irmão Conadá Luís Que também vem cá muitas vezes Luís Seuza Outro pão que conhece E também um abraço A minha amiga Natália Obrigada E bom dia Obrigada Bom dia A minha estrela É o proprietário de umas terras ali No Rapo de Peixe Na vila de Rapo de Peixe Então o que é que você Que está a criar lá nessas terras agora? Não Porque eu venho aqui à feira Não é para falar em terras Venho aqui à feira de Santana E Rapo de Peixe Para falar Porque eu mando visitas lá nos Estados Unidos A cores amigas A cores amigas E uns grandes abraços E tudo o que é de bom de lá Que tem lá As pessoas aqui de São Miguel Que vêm cá Ou aos Açores A ver a nossa imagem Tão bonita Que é aqui a vila Que é de Rapo de Peixe É a nossa ia de São Miguel E isto aqui Tu me vens a ver aqui Gostei a gostar Cada dia Cada dia Que está-se a passar Um dia mais estável Eu tenho que ir lá fora Dos Estados Unidos Da América Gostar mais lá E isto é a família lá Tens irmãs Tens três irmãs mesmo Ios na América Ios no Canadá Mas eu quero lhe dar Um grande abraço A cores amigrantes Que já não vão cá E que estão pela lá Até hoje E eu mando muitas visitas Para eles Tens irmãs Meus irmãs Meus amigos Tudo E em brevemente Estou quase caído lá Porque isto aqui Não é vida para ninguém Isto aqui É alegria É alegria Eu agradeço da minha parte E até a uma próxima oportunidade Não, não posso agradar a mim A gente estamos aqui Para ajudarem-nos aos eixos Porque a gente O Sr. Tavares O Sr. Tavares Foi há pouco tempo Para os Estados Unidos Fazer umas firmadas lá Em Forriva E em Providence Em todas as freqüências A gente chegar em hoje Essa manhã Mas foi de Santa Clara Santa Clara e Benfica no domingo No sábado 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 Eu já esqueci o dia Isso é por causa da Super Bowl É por causa do Super Bowl É melhor que vem no domingo Feliz ano O Sr. Tavares Ele tem um Os Sr. Tavares Nos senhores QueUR O Grande O Grande Pesu Tratar O Grande Um São O Canal unsere O enhış Info Its Tavares Tavares Dos Est Ai Estou retiado. Você é a reforça. Já devia vir ver o jogo e ver a família. Senhor? Eu vou trabalhar para o meu patrão. Também é para ti? Para o meu patrão. Para o meu patrão. Para o meu patrão. Quem é que estava naquela cantiga, o trabalho... Arranja... Tixeira. Tixeira. Tixeira, sim. O trabalho vai ser bom. Talvez não passei assim. Só duas semanas desta vez. Só para descansar. Essa freguesia... Sais do avião... Já tens um Superbac na mão. Tens fruta... Tens tudo aqui. Tudo fresco. Consola. De aqui e pouco a pouco. De aqui e pouco a pouco. E logo a tarde nos cabelos. É uma... Uma caldeirada... De peixe. Não é? Não é? É mesmo para consolar. E agora... Vamos dar um abraço para o seu pessoal que esteja lá. E aí... Você quer o vídeo? Aqui você vai. Até mais. Merry Christmas. Happy New Year. God bless. Ok. Obrigado. 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 Oi. 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 Bom dia meu amigo... O amigo Antônio é uma pessoa que é muito conhecida na área do Canadá. No Canadá e fora do Canadá. Uma pessoa muito querida por muita gente lá. Isso é verdade. vim encontrar-os aqui na Feira de Santana por acaso, vê só mesmo fazer uma visita a São Miguel Olha, antes de mais quero agradecer por esta oportunidade e de um certo modo eu já conhecia o Sr. António há muitos, muitos anos e também já tinha visto falar nas suas divulgações aqui de São Miguel como eu sou nascido aqui na Luma da Maia eu vim cá ver a minha mãe e passar cá 13 dias acabei por ter realmente sempre aquela vontade de vir aqui a Santana porque eu adoro animais tenho animais no Canadá e realmente é sempre importante a gente compartilhar culturas diferentes, ideias diferentes e não estar num ambiente que é fantástico uma ilha que tem uma magia de cura uma magia de fazer um relaxamento de a gente se encontrar e mergulhar do nosso ser então eu tive a oportunidade e quero agradecer à sua pessoa e o ser digno de trabalho de levar e não muito, muito, muito longe para os Estados Unidos Bermuda, Canadá e não só portanto é sempre um privilégio a gente poder fazer parte de uma situação dessa natureza porque os portugueses fora de Portugal ou dos Açores eles realmente têm necessidade de ter realmente essa divulgação esse convívio e acho que é uma maneira de contagiar e trazer muito mais portugueses à sua terra natal é verdade está muito bem acho que o meu tempo está magnífico também convido as pessoas a vir assim, o tempo é bastante agradável mas também o que eu acho é que o nosso povo açoriano é um povo que tem muita sensibilidade e não tem muito para dar é um povo acolhedor é um povo trabalhador é um povo que realmente luta duro eu saí daqui não sei nada era jovem e realmente e não por ser filho de gente de cada ilha e gente que me ensinou a lutar e a projetar foi da maneira que eu cresci e de uma certa maneira nós temos um povo que é maravilhoso é um povo que realmente e não quando projeta avança é preciso é preciso ter iniciativa e lá chegar ok meu amigo e agora então vá mandar um abraço de saudade às pessoas que se conhecem aos seus é sim eu tenho alguns consultores em diferentes partes do Canadá e também nos Estados Unidos eu sei que o seu programa é visto a nível norte da América Bermuda e talvez não só não tenho essa informação toda mas portanto quero deixar o baixo que eu posso quero agradecer ao meu amigo António pelo seu magnífico trabalho pela pessoa que você é pela dedicação que você tem e por se realmente e não prestaram o serviço dos imigrantes fora aqui da ilha porque você de um certo modo está levando o berço de Natal a um país muito grande que realmente as pessoas têm que apreciar respeitar e admirar o seu digno trabalho porque muitas pessoas não percebem o tempo a dedicação o tempo que você perde a sua família o tempo que você realmente e não estraga digamos assim entre aspas para levar esse magnífico programa quero que Deus no Senhor o ajude o abençoe e que também abençoe a todas as famílias que estão fora da ilha de São Miguel e se tiveram oportunidade e não vir visitar suborear de tudo o que nós temos nós temos uma ilha pequena mas com muita riqueza desde da parte de natural digamos águas medicinais e não águas que podem curar várias doenças desde as plantas desde tudo eu acho que São Miguel é mágico então que é bem amigo muito obrigado foi um prazer falar consigo vai estar por falar sim sim não é não é todos os dias se encontra uma pessoa assim sabe uma coisa eu ontem fiz uma visita ao Salto de Cavalo e eu fiz lá uma pequena palestra e eu vou só deixar isso para acabarmos o nosso programa quando eu estava em São Miguel eu era muito jovem e muitas vezes acontece que quando somos jovens e somos diferentes acabamos por sofrer o meu pai tinha lavoura e um da gente até para estar portanto no Salto de Cavalo ia com 16 anos ia levar o leite oposto e muitas vezes vinha de volta para o pasto onde tinha as vacas e vinha a falar comigo sozinho então o que acontece é o seguinte é que muitas vezes nós temos tanto para dar e há poucas pessoas para nos escutar e um dia eu olhei para o CEPA a sua avião e disse um dia veio eu neste avião porque realmente eu penso que nasci numa ilha que é mágica numa ilha que tem tanto de bom mas eu não sou a pessoa talvez certa por um mente e não certa eu então o que eu quero dizer é que há sempre uma razão para as coisas acontecer e nós devemos de um certo modo olhar para a criança e isso olhar para o sofrimento mas nunca sermos vítimas porque se a gente vamos vítima a gente nunca cresce mas se a gente realmente se projeta com amor olhando e não para os objetivos para a conquista respeitando o ser humano e não como ele merece ser não ser mais que ninguém eu acho que a gente chega longe muito obrigado e bom dia para todos Doutor António António Medeiros visita canada toronto meus pais nascos aqui eles emigraram de aqui quando eles eram pequenos e você sabe isso faz um grande diferença que faz um grande papel em uma forma que eu venho aqui e eu aprecio a vida que eles me dão e como eles emigraram para outro país para me dar uma vida melhor mas esta isla é muito magica muito muito bonita e é algo que eu amo eu amo eu venho todos os anos para uma vacaçada e gostar e gostar e a sua família qual é a sua família meu pai é Franca Vila Franca e meu pai é no Béregrado no Beringa manda um abraço para eles agora sim para a sua família manda um abraço para eles um grande abraço um grande abraço ok ok muito obrigado obrigado obrigado